Doutor, graças a um trabalho conjunto entre o GDE e a Guarda Municipal, foi possível a prisão de três pessoas, além da apreensão de uma adolescente e droga. Exatamente. Vale dizer que a Polícia Civil e a Guarda sempre trabalham integradas e resultam bons frutos disso aí. Na realidade, tivemos mais de 23 quilos de apreensão de maconha e quatro pessoas conduzidas. Mas quando chegou aqui, a menor foi liberada. Vão ficar os três adultos, né? Duas mulheres e um rapaz. Inclusive, a mulher está grávida, né? Mas não há exceção à lei. Quem vai decidir a situação dela é o Poder Judiciário. E outra, ela já tem passagem, né? Ela contou que participou de um assalto e recebeu uma condenação de 30 anos? Nós ficamos perplétidos, porque ela falou que já teve uma condenação de 30 anos por um assalto que teve lesão grave. Ela e mais quatro pessoas. Enfim, ela já tem passagem policial. Eu não sei qual o estágio dela processual. Eu só sei uma coisa. A situação dela fica bem mais difícil agora. Vamos entrevistar o Voxer aqui. Voxer, conta pra nós um pouquinho como é que foi a situação. Vocês tinham a mesma informação, trabalharam juntos no momento em que vocês chegaram lá. Como é que foi? Eu tenho conversa com o pessoal do UGD. Alguns dias atrás, eu tinha uma informação que naquela região ali estava ocorrendo tráfico de drogas, que alguém estava mantendo ali, sob sua responsabilidade, droga numa casa. Porém, dois dias atrás recebemos a informação de que em uma outra residência estava, então, acondicionada uma certa quantidade de droga. E hoje, unindo as duas equipes, a Polícia Civil e Guarda Municipal, entramos aí na residência com a avaliação do proprietário e conseguimos lograr isso e localizaram o forro da casa, 23 quilos aproximadamente de droga, maconha. E o que eles disseram no momento em que essa droga foi encontrada? Ainda tentaram negar? Na verdade, na abordagem ali, o rapaz negou, também a senhora negou, e logo depois ela confessou que ele tinha trazido a droga pra dentro de casa, que foi um chirú que deixou pra ele guardar ali e que ele tinha que reformar o carro dele, arrumar o motor lá e precisava de uma grana. Ou seja, trabalhar honestamente nem pensava? A princípio negativo.